Olá, hoje nós vamos falar sobre o curso de Gestão Financeira aqui da Faculdade Uníntese. Provavelmente você já vai entrar na faculdade pensando no mercado de trabalho, certo? Quem escolhe o curso de Gestão Financeira tem uma vantagem de estar ingressando em uma área repleta de oportunidades. Quem se forma neste curso pode atuar em bancos, no comércio, indústria, prestadores de serviço e até mesmo nos órgãos públicos, corretoras de valores e investimentos, além de instituições financeiras, também contratam este profissional. O campo de atuação é muito vasto e quem se forma aqui na Faculdade Uníntese tem plenas condições de concorrer às principais vagas no mercado de trabalho dentro dessa área. Mas você deve estar se perguntando sobre os salários. Quanto ganha um gestor financeiro? No início da carreira, um profissional com o cargo de analista financeiro inicia ganhando na casa dos R$ 2.600, mas com o passar do tempo, entretanto, é possível superar os R$ 15.000 mensais de salário. Isso vai depender do tamanho da empresa, do faturamento e o nível de experiência desse profissional, mas é possível ter ótimos salários como gestor financeiro. Mas vamos falar mais especificamente sobre o curso Tecnólogo de Gestão Financeira aqui da Uníntese. Essa graduação tem como principal objetivo formar profissionais aptos a um dos maiores desafios dentro das empresas atualmente, que é a gestão dos recursos financeiros. Para que isso seja possível, durante o curso Tecnólogo de Gestão Financeira da Faculdade de Uníntese, o estudante vai aprender a desenvolver competências e habilidades gerais e específicas, para que seja capaz de realizar a gestão dos recursos financeiros de organizações. Também vamos preparar profissionais para a atuação no setor financeiro, tanto em processos e rotinas financeiras, quanto na gestão de departamentos financeiros. Vamos qualificar profissionais para organizar e gerenciar processos e rotinas financeiras, preparar e analisar informações gerenciais, qualificando os diversos indicadores econômicos e financeiros para a gestão do negócio, articulando soluções e fluxo de caixa, além de estratégias de rentabilidade a curto, médio e longo prazo. Vamos propiciar espaços de estudos, investigação e práticas de aprendizagem profissional em contexto, voltadas aos processos e rotinas financeiras e de gestão da área. Também vamos possibilitar a apropriação de técnicas, metodologias, recursos e novas tecnologias aplicadas ao trabalho de gerenciamento de processos, rotinas e setores financeiros dentro das empresas. Bom, com toda essa diversidade de conteúdos relacionados à área de gestão financeira, o profissional sai da graduação com os conhecimentos necessários para concorrer a excelentes oportunidades dentro do mercado de trabalho. E aí, você está pronto para ser um desses profissionais? Então venha estudar na Uníntese. Nós temos a melhor estrutura de ensino à distância, com professores capacitados, conhecedores do mercado de trabalho e, além disso, um curso com uma ótima avaliação do MEC. Estamos aguardando por você!